E galera, tá rolando uma treta de Tiranossauro vs Triceratops lá ó, eita nossa, quem será que vai vencer? Uma luta clássica, dando cabeçada e mordida ali, e eu tô aqui de Lofossauro no meio da florestinha, aqui no meio do mato na real, e eles tão lutando ferozmente. Tiranossauro ali já deu uma mordida, será que vai ser legal a gente chegar e tomar a carcaça? Vamos ver quem é que vai vencer, não importa né, a gente só chega ali e toma, ó, o Triceratops venceu, caraca, a carcaça sumiu aqui, já vou mandar ameaça, aí, já mandei aqui um grito pra ele, opa, eu acho que não é uma boa ideia, vamos sair daqui, até porque o cara não tá tão ferido assim, e eu sou um mero de Lofossauro, vambora. Mas bom galera, a gente tá aqui com o Dilão, vamos explorar esta área aqui, que basicamente é um PVP frenético, vamos ter bastante lutas, como vocês viram ali, vamos tentar já caçar alguém, e opa, tem uma carcaçinha aqui ó, caraca, uma carcaça dando bobeira aqui. Vamos pegar um pedaço até ó, pronto, vamos levar embora, isso aqui agora é nosso. E já vamos sair correndo a toda velocidade aqui pra tentar encontrar já alguma coisa pra gente batalhar, pra gente caçar, até porque como vocês não sabem, aqui é uma arena, só deixa eu comer aqui a carcaça pra ela não ficar na minha boca. Olha só galera, eita nossa, chegamos na muvuca aqui, o espinossauro deu uma rabada ali que eu vi, caraca, tão lutando aqui ó, vamos chegar e morder esse aqui, toma, tô mordendo. Aí, já dei aqui mais algumas mordidas, aê, tamo ajudando aqui ó, eliminaram, beleza. Ô, amigo, cara, amigo, mandar amizade. Ah, calma aí mano, ó. Aí, já mandei um gritinho, caraca, tem um megalânia mega azul aqui ó, mandar amizade pra ele também. Já vamos, né, fazendo aqui algumas amizades, claro, tentar se enturmar um pouquinho, opa, e o cara tentou me morder, velho. Aquele rex branco ali tentou me morder que eu ouvi. Vou passar correndo aqui ó, e eu tô ouvindo já ameaça. Nossa, passou um cardaltário e bateu em mim. Galera aqui não tem respeito nenhum, né. Olha, um anodontossauro aqui ó, mandar amizade pra ele também. Será que ele tá dormindo? Vou dar uma mordida. Ué? É, eu acho que ele tá dormindo. Vamos sair daqui, e vamos dar uma corridinha pra procurar alguém que esteja meio ferido. Até porque de lofossauro é assim mesmo, oportunista. Então vamos ser, né. Ih, rapaz, olha só o que eu encontrei aqui. Ó, o tiranossauro rex branco, que tentou me morder. E mais... Ai, tá sendo atacado agora. Ó o Karma, viu? Me atacou e agora tá sendo atacado. Ó, foi embora. Passou correndo pra lá. Tá rolando mó pauleira agora, velho. Entre o herbívoro e o tiranossauro rex branco do nada. Literalmente do nada. E a gente tá aqui escondidinho. Eu tô aqui totalmente camuflado no meio do mato. Vamos sair correndo e de repente a gente entra ali na muvuca também e ajuda. Tô dando rabada. Eita, nossa. Será que se a gente se infiltrar ali no meio e morder o rex branco? Não sei, né, também. Ó, tá chegando o sarco aqui. Chegou até o sarco, velho. Ó, deu uma mordida. Caraca, o caco deu uma mordida que o sarco deu. Já foi atrás dele. É, eu acho melhor eu ficar por aqui mesmo. Tô de boa. Beleza, a galera se afastou aqui. Vamos se afastar também. Eita, nossa. Do nada. Que isso? Do nada, maluco. Um crocodilo gigante, um jacaré monstruoso, tudo apareceu. Tomei uma mordida sinistra. Tá, consegui escapar, beleza. Vamos deitar agora e recuperar um pouquinho. Olha só ali, ó. Tem um Deinônico. Vamos morder o Deinônico. Vamos esperar ele passar aqui, ó. Ó, tomo. Mordi. Quase pegou. Opa. Aí, agora acertou. Não pegou? Vamos morder, vamos morder ele. O cara a toda velocidade aqui. Não vai dar pra pegar, infelizmente. Ih, olha só o Triceratops. E aí, cara? Mandei amizade pra ele aqui, ó. Eu lembro de ti, hein? Batalha contra Tiranossauro Rex. Ih, ele se virou. Calma. Que isso? Agressividade a mil aqui. O cara só mandou uma chifrada só pra me intimidar. Ah, acabei de encontrar aqui algumas pegadas. E pelo visto são bem maiores que a minha. Então é de um dinossauro aí de um porte pelo menos médio superior. Ele foi pra cá, ó. Será que a gente consegue rastreá-lo? Ele foi correndo ainda a toda velocidade. Ó, mais pegadas aqui. Pra essa direção. Vamos lá. Entrando já aqui no meio do mato. Ué, cadê? Perdi. Ah, não. Pra cá, ó. Beleza, ele foi aqui. Tomara que a gente consiga encontrar. De repente ele tá bem aqui na frente até. Ah, consegui achar. É o Megalânia. Vamos chegar lá correndo. E pelo visto já tá tendo uma treta ali na frente também. O monte daqui entrou o Sauro. Ó, o Megalânia escapou. Ah, não acredito. Ele entrou aqui. Olha ele, ó. Ele tá ferido? Parece uma lagartixa, véi. Olha a cor dele. E olha a treta aqui entre o Daspleto e o Kentro. O outro já faleceu, eu acho. Pelo visto. Vamos se afastar aqui. Eu achei até que era um tirado no Sauron Rex, mas não. Beleza. Cadê o nosso... Ali, ó. Lagartinho. Mordei a sua cabeça. Aí, já cheguei mordendo aqui, ó. Aí, ó. Mordida. Ih, rapaz. Aí. Ah, se afastou já. Vamos sair. Pelo visto. Oh, olha ele vindo. Olha só. Aí, ó. Já dei uma mordida. Vamos dar um sangramento nele, né? Aí, ó. E já dei dois sangramentos. Beleza. O bom é que com o sangramento, se ele ficar se movendo muito, vai ser ruim pra ele. Olha, ele vai vir. Opa, opa. Aí. Beleza, beleza. É agora. Já cheguei a mordir. Mais uma mordida. Aí. Ih, capa. Mordida e mordida. Nossa. Aí, ó. Dei duas seguidas nele já. Vamos se afastar aqui. Peraí. Caraca, me deixou com um sanguezinho maroto. Ele vai tentar se recuperar agora. Vamos sair correndo aqui pra cima. Vamos ver pra onde ele vai. Ah, ali tá ele, ó. É, ele vai tentar se recuperar. Vamos deitar aqui. Pronto. Ó. Aí, ó. Assim a gente recupera um pouco. Ih, já foi embora lá, galera. Se afastou agora. Ih, desistiu. Olha só ali, ó. Tem o Uta Raptor. Eu vou tentar pegar ele. Vambora, vambora. Aqui, ó. Aí, mordi. Aí, já dei uma mordida. Já dei aqui dois sangramentos. Beleza. Já tá de boa. Dois sangramentinhos aqui só pra ele se ligar. Aí, ó. Já dei algumas mordidas. Ó, pulou pra trás. Caraca. Deu uma de ninja agora. Vamos chegar correndo agora. Aí, mais algumas mordidas. Nós temos que cuidar porque eu não posso ficar muito de frente com ele. Beleza, ele tá ali. Ele deitou agora. Ele achou que eu tinha escapado? Mas não, eu não fugi, cara. Chegando aqui. Ó, pulou de novo. Aí, mordi. Mordi. Ele tá sangrando, ó. Ó, mais algumas mordidas. Alguns tapas. Mais um sangramento. Aí, ele tá bem ferido. Acho que a gente consegue. Ó, tô bem na cola dele. Pulou pra trás. Vou tentar acertar ele mais uma vez. Agora. Aí, ó. Aê, conseguimos. Ha, ha. Caçamos aqui o Uta Raptor, véi. Muito bom. Vamos se afastar agora porque eu tô meio ferido, né? Estamos com metade da vida. Foi uma batalha boa. Ele tentou ali dar uns saltos pra driblar. Aí, chegando aqui. E deitando agora. Mas, bom, galera, com essa batalha épica que a gente vai ficando por aqui. Vamos ficar de boa agora, deitadinho, depois de participar de altas lutas, vencer algumas, empatamos outras. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar os likezão. E, claro, principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem o Seja Membro. E também temos a loja oficial do canal. Tudo na descrição e no tópico fixo. Beleza? Valeu a todos. E fui! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto